Música 31 deputados presentes na sessão ordinária desta terça-feira. Na ordem do dia, vários processos apreciados. O deputado Francisco Júnior teve projeto aprovado em segunda e última votação que prevê a criação de programas de compliance no serviço público. As práticas de compliance, o que é isso? São a padronização de boas práticas para termos resultados, resultados de transparência, resultados corretos, para combater a corrupção, elas estão sendo adotadas no mundo corporativo. E de forma especial, nós estamos buscando adotar as mesmas práticas na relação do setor público com os seus prestadores de serviço, para nós padronizarmos, gerarmos transparência, gerarmos um bom comportamento e um bom resultado com economia de recursos públicos. Música 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 Música